A K47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa Que se tu brotar no Mandela, é só socadão O touroga é chato, brabo na favela As piranha trepa, mas a Glock não A pista o bonde é foda e As piranha trepa, mas a Glock não